O que é isso? Se viram nessa garmça, vai ficar aqui. Se viram nessa garmça, vai ficar aqui. Eu tenho que ficar aqui, vamos lá pegar aqui. Se viram aqui, se viram aqui, se viram aqui, se viram aqui... Se viram aqui, se viram aqui para a casa, Se viram aqui, eu não vou te dar de novo. Quando vai lá, vai sair já já vamos lá. Só que vamos para a gente aqui com um bairro. Como nós dizemos, é isso, nós somos Fregos, Fregos, Fregos Fregos, Fregos, Fregos A gente não quer dizer, estamos A gente que se chama de Tua Gose, Sabadeira, nós estamos aqui portando, Asirua, Lema, Secau, A Wanda, Bendi, Asiso, Asale, Asale, Lecui, Amo! E aí 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 Com ner quradengo da听 vida Com ner capital e de batal gricho Com ner quradengo da pendrive Com ner qurecho de gr能 da ouvira Com ner quradisso Com ner qu should serve Com ner ques are you Com ner qurad Snapdragon Azul vour Com ner qurecho de covet Com ner ques are you Com ner qu Начam se altre Com ner qunow Nós estamos fatigados de se nourrir de promesses Para o desenvolvimento de nossa região, nosso escolhe é o meu amigo Maurice Música 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 Música